Congestionamento viu galera Aqui nos portos de balsa Em São Francisco e nas Gerais A lancha aqui atual Que nós estamos nela aqui Deu uma segurada aí Enquanto a outra lá vai pôr no carro Tirando o carro Põe um carro, acha que não aguenta sair Tira o outro carro, põe outro E a gente aqui esperando A boa vontade aí A boa vontade aí Desde aí viu Por isso você vê a situação que se anda Nosso São Francisco e nas Gerais Beleza Uma trouxada de barraquinha lá na B do Rio Vamos lá pro fundo a ver galera A situação é essa aí galera A lancha tá encalhada aqui No meio do rio Devido a outra Lá Tira um carro, põe outro Não aguenta puxar Tira outro Já tirou uma carreta Já tirou outro Não tava nem filmando Mas deu vontade até de filmar Um tendência É uma covardia Que vem fazendo com a gente aqui Que usa Usufrui dessas Prestações de serviço Lá A draga lá Desempregou aqui Só 600 pessoas Pra ficar só Um dono só Mandato de prefeito Irresponsável Aceitar uma coisa dessa aí Mas fazer o que? Mas Como lá diz Reclamar pra quê? Não adianta Ponte Já tá sendo construída Em nossa cidade Mesmo É só aguardar mesmo Né não? Lembrando aí vocês aí Que assim que eu atravessar Aqui o nosso Rio São Francisco Eu vou tá dando Uma encostada Lá na Na obra Na construção da ponte Vou dar Dando uma encostada Na construção da ponte Lá pra ver Como é que tá Os andamentos lá Galera Até me reclamou ali Com muita razão E tá certo Então fica assim Então galera Fica aguardando Viu? Aguardando aí E o que eu falo pra vocês Parceiro em Pintops O pessoal da KPE Tá trabalhando lá Mas não trabalha Muito pouco ainda Não temos quase nada Pra se ver ainda O serviço Tá mais adiantado mesmo É de Urucuia Pra Pintops Mas pra dar uma agradada Aí os dois municípios Colocou uma Com a força tarefa Lá Uns homens lá Com os varãozinhos Medindo os piquetes lá Enquanto isso aqui Não acaba E aguardando Que a mesma empresa Faz aí a ponte Sobre o Rio São Francisco Pra esse tipo de polêmica De situações Acaba Apesar que isso aqui O povo tá até gostando Que isso aqui vai ser Uma história mesmo Que vai ficar registrado Então mais um abraço Fique com Deus Até o próximo Dias tudo Com a saúde